E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Roda Hort, é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou mostrar, mano, esse projetinho exclusivo pros meus amigos, mano, eu peguei uma 160 e transformei ela naquelas motos novas, aquela MT-09 que tem duas rodas na frente, aquelas Niken, tá ligado? Se você nunca viu, mano, você tá sem internet, mas é essa moto aqui, ó, mano, eu peguei uma 160 e coloquei duas frentes de 160 nela e olha como ela ficou, eu fiz esse projeto, tá ligado? Foi muito massa. E depois disso, mano, eu peguei da oficina e vim pra minha casa dirigindo, mano, gravando motovlog pra vocês, se liga. Esqueça tudo, pai! Ah, os caras dão risada. Chama! Ninguém tá entendendo nada, rapaziada. Mano, todo mundo tá olhando. Ela é muito difícil de dirigir, mano. Cê tá doido. E agora ela tá aqui em casa e eu vou mostrar ela pros meus amigos e eu quero ver qual que vai ser a reação deles havendo essa moto. Porque essa moto, mano, a gente só viu pela internet. Já vi outras pessoas fazendo, só que, mano, nunca ninguém viu pessoalmente. E eu fiz, tá ligado? Eu quero ver a reação deles ao ver essa moto, mano. Essa moto aqui é muito diferenciada e, velho, chama atenção por onde passa. Coronado, primeira vez que você andou nela, cê achou que cê ia cair. Muito difícil, não tem problema, mano. Tem que ser braço. É muito? Eu quero ver os moleques andando, mano. Eu também quero ver. Só o Tiago vai conseguir andar, mas ninguém. Mano, o povo não vai conseguir andar nessa moto porque é muito difícil, rapaziada. E eu vim de muito longe dirigindo ela. É um vídeo sequência, eu acabei de chegar e já tô indo mostrar pros moleques. Porque senão eles já vão ver. Então vamos lá, Coronado? Bora. Bora. Rapaziada, bora. O moleque, mano, já tá lá embaixo. Eu só vou chegar, rapaz. Muito difícil, mano. Uma roda sai do chão e depois a outra vai. Eita. Tá vendo, mano? Será que eu mando em cima e botando ali embaixo? Ai, que legal. Quero ver você descendo a grama ali. Eu quero ver também, mano. Rapaziada, essa é a hora, mano. Como que eu quero ver eu virar? Moto nova do Léo. Eu tô trazendo a moto nova dele. Tem barulho de titã. Rapaziada, essa aqui é a mulher do Léo. Essa aqui ninguém tem, essa aqui é exclusiva da NASA. Caralho, pô, parceiro. Agora tá aí, parceiro. Fiz um projetinho de chickens. É a Niken? É a Niken. É a Niken. É a Niken. É a Niken. Tá liberado. Pau. Que diabos você fez? Eu fiz a... Vou dar uma voltinha só pra ver? Você não vai conseguir, mano. Eu quero que você dá uma voltinha lá na rua. Sabe por quê? Não, calma. Que conçanha é essa, cara? Ó, só pra você dar essa voltinha. Eu vim do V8 dirigindo aqui. Ah. Agora anda. Imagina o que eu passei, tá bom? Ela não parece ser muito funcional. Senta aí, Freire. Ai, meu Deus do céu. Falei? Ela não parece ser muito funcional, né? Faz curva. Não, olha isso. Eu sabia que você... Uma arada meio que sai do chão. Eu sabia que isso... Não, não, você montou errado. Não montei, cara. Ah, eu vim desse jeito. Os caras funcionam. Ah, mas as dos caras ele comprou já pronta, né? Os caras é dos caras, né? É um gentil brasileiro, cara. Ah, já sei como é que faz pra andar. Quadriciclo, de lado. Quadriciclo, velho. É, de nova roda. É. Meu Deus do céu, você vai morrer com essa filha. Você gostou, mano? Muito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá bem louco, pai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não, é esquisito. Renan, tá até aqui? Não, é esquisito. Tem que jogar o corpo. Não, eu quero que vocês andam na rua. Na rua. Deixa eu tentar. Não dá. Você gostou do projetinho? Eu quero dar um grau, Léo. Eu quero dar um grau também. Vai. Você não tem freio. Da frente não tem freio. Tem freio só lá atrás. Eu quero dar um grau, Léo. Certo, só tem embreagem. Ó, vai. Que peso. Isso, vira. Faz força, mesmo. Não, eu tô entendendo. Vira. Vira, isso. Vira. Acelera agora, vai. Isso, pai. Ô, Zé. Ô, Zé. Que p*** é essa, Zé? É isso, Zé. Você veio dirigindo isso aqui, Zé? Eu vim, mano. Não, eu juro que eu vim, viado. Ele veio, ele veio. Eu vim, viado. Não vira, velho. Quem quer? Quem quer? Vem, dá de próximo. Me tomou, me tomou. Vai, Teco. Zé, não dá, até que vamos andar. Não dá. Não dá, Zé, velho. Manda um grau, Teco. Duvido. Esse é o outro do James. Esse suporte aqui. Aí fica ruim. Aí fica bambu. Fica... É, pai. Se eu mandar um grau, você emita. Vai, vai. Um grauzinho. Um grauzinho. Será que eu vou passar vergonha, né? Vira, manda um zerinho, manda um zerinho. Existe o momento. É muito pesado. É muito pesado. Não, 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 não. Não, não, não. Levantou. Levantou pra caralho, pai. Uou, uou, uou. 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 Ah, não é doido, não, não. É muito raro, né, cara. Esqueça tudo, Teco. Nossa, Teco, não. Melhor reação. É ali quem se esqueça. Vai, vai. É a reação dos meus amigos aqui hoje, pai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Renan. Renan, 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 Renan. Olha, você trouxe um bagulho novo. Não, não. Exato o caralho. Vai, Renan, chamando o grau. Vai, Renan. Só a hora de mostrar. Só a hora de brilhar, hein. Que foi essa, Léo? Eu não sei de quem é a outra bengala, mas nunca mais vai ser a bengala, viu? Não tem puxa devida, não. Olha a cara do Jenny. Olha a cara do Jenny. Tem que dar. Ele já lá esquentou aquela bengala, já é. Entretou, entretou. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Puxa no grau. Ah, tá aboiado. Eita, Zé. É só pegar o freio, né, velho? Ô, Tec, ensina ele, Tec. Vai, Renan, vai, Renan. Chama. Chama, Chama. Chama, Chama. Bora, bora, bora. É o Zé, vida. É o Zé, é o Zé. É o Zé, é o Zé, é o Zé. É, vida. Peguei, Renan. Peguei, Renan. Nossa, mas empurra até que é resto. É o Zé, vida, caralho. Chama. Vai no drive-thru, isso aqui os caras não vão entender nada. Mano, eu vou no drive-thru, pai. Léo, você é bitu, velho. Ô, como? Mano, de verdade mesmo. Como você imaginou isso aqui? Eu vi na internet. Falei, mano, eu acho que dá pra fazer. E deu. Só é ruim de dirigir, mano. Eu não entendi. Porque, ó, como é do jeito brasileiro, as rodas, elas começam a fechar. Essa não funciona e essa não funciona. Aí você tem que abrir elas, ó. Aí começa a andar. É, né? Ah, entendi. Então, ó, essa bengala e essa bengala não funcionam, teoricamente. Isso. Por isso que ela força pra cá e você não consegue virar. Virar. Só que na hora da curva você levanta uma roda como se estivesse andando de quadricinho. Que genhoque, tio. A equipe nova não. Não, me tem, mas caralho, me tem. Eu faço empinado. Ô, meu pai tinha até ido de caminhonete porque eu falei, mano, não vai dar pra andar. Aí o menor. Sabe o menor lá que trabalha no V8? Pam, pam, pam. Aí eu, ah, eu também consigo. Chegando na metade de caminha eu falei, por que eu vim? Por que eu vim? Foi moça, né, pai? Foi moça, coido, mano. O negócio é projetão, filho. A única do Brasil, não é a única do Brasil. Mano, eu já vi uma aí na internet. Ah, não, essa aqui, não viu não. Essa é a única do Brasil. A de Londrina eu tenho certeza que é. Tem um cara que fez com uma XJ. Eu tenho uma XJ também, hein, rapaziada? Fez, mano. O cara fez com uma XJ, mano. E tem outra XJ lá na V8? Aí, ó. Voltada? Nossa! Vocês querem, rapaziada, um projetinho na XJ? Mas a XJ não tem perna. Ô, Léo, vou fazer. Vou fazer da CBR 1000, hein? Tem duas? A minha é tua? Não, tem do Renato também. Pega a dele. Vamos pegar ela? Vamos fazer de três rodas? Caramba. É isso, rapaziada. Essa aqui, mano, é a minha moto nova. Gostei. E ela vai cair por um tempo. Alguém quiser fazer um iFood, algumas entregas. Mano, pode pegar, fica à vontade. Quer ir na padaria de manhã comprar pão pra nós. É a moto, tá ligado? Você paga mais pedagem agora, velho. Verdade. Eu quero saber, agora, quem tem coragem de andar na rua? Andar mesmo. Dá uma voltinha lá na frente e voltar pra ver o bagulho andando. Ah, eu não tenho não, porque eu acho que eu vou pegar. E aí, eu vou estragar a moto. É verdade. Rapaziada, eu vou ver quem vai conseguir andar nessa moto. Mas é isso, mano. É o fim, velho. Aê! Joga mais, joga mais. Não, este lado não vai, mano. Joga mais. Não vai, viado. Não vai. O lado direito não vai. É essa daqui, a hora que você joga, ela amortece, ó. E a outra trava. É essa que ela levanta. É mais fácil virar assim. Vira essa. Então anda só virando pro outro lado, tonto. Eu vou ficar fazendo zero, hein? Então é isso, rapaziada Essa aqui foi a reação dos meus amigos Minha nova moto Se você gostou, deixa muito like Valeu, falou e fui